Música Filha da puta me deixou a pé Veio pra cá pro baile pra comer outra mulher Me trancou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta 12, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta 12, pra mim fazer um barulho Jorginho me presta 12, pra mim fazer um barulho